Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é William Carvalho, sou advogado e estou aqui para falar sobre os seus direitos de maneira fácil e simplificada. Vim aqui fazer uma alerta, preste muita, mas muita atenção, principalmente se você tiver cadastro no Cade Único e se você estiver recebendo ou já recebeu Auxílio Brasil. Os seus dados podem ter sido vazados e dados sensíveis, dados importantes estão rodando por aí na mão de diversos correspondentes bancários, de empresas e você precisa saber o que fazer, mas antes as consequências disso para se proteger. Preste muita atenção se for o seu caso. E provavelmente você que recebeu aí, está recebendo o Auxílio Brasil e fez empréstimo com garantia do Auxílio Brasil, empréstimo consignado, olha, é quase 100% de certeza que os seus dados vazaram e que você precisa ficar atento ou atenta às próximas movimentações que envolvem os seus dados, porque pode acontecer, fica atento, fica alerta, porque pode acontecer de começarem a chegar mensagens, informações, disparos de notificações de aplicativos sendo feitas e por que foram feitas transações em seu nome. Calma, vou explicar tudo o que foi descoberto e já está. Presta atenção. Já está sob o conhecimento do Ministério Público Federal, já existem investigações nesse sentido, de se há de fato um vazamento, um grande vazamento de dados referentes aos beneficiários do Auxílio Brasil. Gente, mais de 3 milhões e meio, 3 milhões e meio de dados vazados foi descoberto. Eu quero chamar a sua atenção para deixar você a par e te alertar sobre como você deve proceder para se proteger. Porque tem muita gente que vem no meu canal, que assistem os meus vídeos sobre vazamento de dados, sobre lei geral de proteção de dados, em que eu alerto que é preciso ter cuidado com os dados, que os dados são um novo petróleo. Com os dados, as empresas podem fazer tudo, podem identificar nosso padrão de consumo, podem vender coisas para a gente. Às vezes você está ali navegando na internet, não sabe por que você recebeu aquela informação no site, no aplicativo, é porque os seus dados estão sendo todos arquivados e monitorados por algumas empresas. E você, na maioria das vezes, autorizou e nem sabe. Então, preste muita atenção, gente. Olha, eu quero te pedir agora que você compartilhe com o máximo de pessoas possível esse vídeo. Já deixe o seu like nele, assim que me entrega ele para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo. De preferência, por favor, mande esse vídeo para quem é beneficiário do Auxílio Brasil, para que essa pessoa possa se proteger e saber como proceder. Um site, um conglomerado de repórteres, jornalistas brasileiros, sumado Brazilian Report, descobriu esse grande vazamento. Descobriu esse grande crime, porque é um crime o que aconteceu. Por quê? Vou ler aqui a matéria para vocês, mas esse site explica que fez uma investigação, fez um levantamento, e foi, sim, identificado que há um grande vazamento de dados de beneficiários que receberam o Auxílio Brasil para a venda de, principalmente, consignado, empréstimo consignado com garantia do Auxílio Brasil. Se foi o seu caso, eu quero pedir para você comentar aqui embaixo. Se você recebeu ligação sem autorização de Banco A, Banco B, Banco C, de financeiras que entraram em contato com você, financeiras com quem você nunca teve contato, empresas e bancos com quem você nunca teve nenhuma relação, mas entraram em contato com você através de SMS, WhatsApp, telefonema, oferecendo empréstimo com garantia do Auxílio Brasil. Se aconteceu com você, eu quero te alertar que os seus dados principais, CPF, eu vou ler daqui a pouco quais dados são, com certeza vazaram. E se vazou desse jeito, isso pode cair na mão de criminosos, gente. E aí, em breve, você vai ser notificado, como eu disse aqui, de compras que são feitas no seu nome, e você vai precisar saber como agir. Vem comigo, eu quero ler a matéria para você entender o que está acontecendo. Vou deixar o link do site do Brazilian Report aqui na descrição do vídeo para você acessar e ler por você a matéria, tá? Essa matéria, essa informação, essa investigação, está saindo em vários canais, em várias mídias, informando sobre esse vazamento, tá? Está saindo em vários, garantindo, certificando a autenticidade dessa investigação. Esse Brazilian Report é um conglomerado de repórteres e jornalistas brasileiros espalhados pelo mundo que descobriu isso. Olha o que diz a matéria. O Brazilian Report descobriu que milhares de correspondentes bancários, agentes terceirizados, contratados por instituições financeiras para prestar e vender serviços a clientes, tiveram acesso a dados privados de beneficiários do Auxílio Brasil. Esses dados estão sendo usados para prospecção ativa de contratos, ou seja, para entrar em contato com as pessoas e vender o consignado sem as pessoas solicitarem este contato, sem as pessoas entrarem em contato, sem a pessoa fazer um pré-cadastro, por exemplo, tá? Preste atenção. Um desses correspondentes bancários tinha os dados privados de 3,7 milhões de pessoas, ou 20% de todos os beneficiários do Auxílio Brasil, gente, se agravissem, em 21 dos 27 estados brasileiros. Uma fonte estima que pelo menos 50 mil correspondentes tenham tido acesso à base de dados semelhantes. Olha o tanto de gente que está envolvida nisso, por isso que o Ministério Público Federal já está mexendo os pauzinhos, começando aí a investigação desse possível vazamento, esse grande vazamento de dados, tá? Preste atenção. As informações incluem o endereço completo das pessoas. Olha o que pode ter vazado de você aí. Endereço completo das pessoas. Números de telefone fixo e celular. Data de nascimento. Quanto que recebem, gente? Olha o que vazou. Em benefícios por mês, tá? E números do NIS e do CADSUS, respectivamente, os registros dos cidadãos na Caixa Econômica Federal e no Sistema Único de Saúde. Ou seja, a chance disso aqui ter vazado do gov.br é enorme, né? É gigante, tá? Então, muito cuidado que você precisa ter com os seus dados. Eu tenho alertado aqui no canal e vou repetir sobre o cuidado que você tem que ter que com dados da gente eles podem fazer qualquer coisa, tá? E causar um transtorno enorme pra gente. Quem já teve dado vazado aí, quem já teve compra feita em nome e compra por terceiros, por desconhecidos, sabe o transtorno que é isso, tá? O transtorno que é. E a matéria continua. Os dados são tão específicos que, segundo especialistas, provavelmente saíram do próprio governo. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Isso é caso de polícia. Quem possui acesso a eles são o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal, que administra o programa e o Dataprev, que gerencia os bancos de dados sociais do país. Todos negaram qualquer violação de dados ou vazamento malicioso. O Brasil Report teve acesso aos dados, fez cruzamentos com o Banco de Dados Públicos e entrou em contato com pessoas na lista pra conferir se as informações são verdadeiras. Todos os beneficiários procurados confirmaram que os dados estavam corretos, gente. Olha que gravidade. Os dados foram ocultados pra proteger os beneficiários. Olha aqui as planilhas com os dados, ó. É gravíssimo o que está acontecendo, gente. Gravíssimo. Mas ainda haverá uma investigação sobre isso. E tem que haver. Nós precisamos descobrir. Primeiro, primeiro, se houve realmente esse vazamento de dados e se houve esse vazamento de dados, quem são os responsáveis? Porque é crime. E outra coisa, esses correspondentes bancários que estão entrando em contato com você sem a sua autorização, você precisa perguntar pra essa pessoa quem te passou os meus dados? Como é que você conseguiu os meus dados pra ligar pra mim e me oferecer empréstimo e me oferecer crédito? Como é que você descobriu? E se você tiver essa informação ou qualquer outra informação semelhante, você precisa entrar no site do Ministério Público Federal e denunciar esse Ministério Público pra ajudar nessa investigação? Eu vou repetir. Vazamento de dados é coisa séria. Pode causar grandes transtornos pra quem teve os dados vazados. Olha o tanto de gente. Só um correspondente tem 3,7 milhões de dados de pessoas. Que corresponde a 20% de todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Gravíssimo isso, gente. Gravíssimo. Então, se aconteceu com você, se você foi contratado por alguma empresa, instituição financeira, banco, correspondente bancário, a quem você não deu os seus dados, não fez pré-cadastro, não tem relação, deixe aqui nos comentários, diga, aconteceu comigo. E mais do que isso, avise o Ministério Público Federal. Faça denúncia ao Ministério Público Federal. Vou deixar o link aqui na descrição, tanto da matéria pra você ler, quanto do Ministério Público Federal, pra você denunciar. Nós precisamos nos proteger. Agora é a hora de se acontecer com você ou você sabe de alguém que tenha passado por isso. É a hora de denunciar pra proteger a nossa sociedade. É grave, gente. Gravíssimo. Eu confesso que eu já estou fazendo um levantamento pra saber quem teve dados vazados pra denunciar. E qualquer pessoa que chega ao meu conhecimento, eu faço questão de levar o conhecimento do Ministério Público Federal através de denúncia do site do Ministério Público, pra gente poder saber se houve, de fato, vazamento e poder se proteger. E por falar em se proteger, aqui vem a minha dica pra você. Preste atenção nas movimentações, notificações de celular, e-mails, SMS, WhatsApp, notificações de aplicativos que chegam em seu nome, do cartão de crédito que chegam em seu nome. Cuidado. Vai perceber a fatura? Olhe bem o que está na fatura do cartão de crédito pra saber se não fizeram compras no seu nome. se fizeram, ou se você suspeitar que houve qualquer forma de vazamento dos seus dados, denuncie. Faça um boletim de ocorrência através das delegacias digitais, aí você consegue fazer um boletim de ocorrência, porque é crime digital também, então faz aí um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, na verdade, na Secretaria de Segurança Pública, do seu estado, na delegacia do seu estado, através da internet, e também faça denúncia no Ministério Público Federal, tá bom? Pra se proteger. E, obviamente, conteste a compra junto ao operador de cartão de crédito, junto ao banco, junto à financeira, tá certo? Muita atenção quanto a isso. Bom, eu espero ter ajudado com esse vídeo, fiquei preocupadíssimo quando eu vi, falei, eu preciso gravar, informar o pessoal que está inscrito no meu canal pra se protegerem, tá? Se eu te ajudei, se ficou qualquer dúvida, se você precisar de alguma orientação, deixe aqui nos comentários ou comente, destaque o seu comentário pelo Valeu Demais. Às vezes, vem muita mensagem, muito comentário, como eu não vivo só do YouTube, eu tenho minha advocacia, tenho meus clientes, tenho meus processos, e a minha vida é comum, cotidiana, eu não consigo responder todo mundo, não consigo parar pra responder todo mundo como eu gostaria. Então, você pode destacar o seu comentário através do Valeu Demais, esse coraçãozinho que está aqui embaixo, clica nele, contribui com o canal, faz a contribuição com o canal aí, deixe o seu comentário pela contribuição e você vai destacar o seu comentário. O próprio YouTube destaca o seu comentário, chama a minha atenção e assim consigo te responder de maneira rápida e eficiente. Eu vou deixar aqui na tela dois links com vídeos que tratam sobre vazamento de dados, assista esses vídeos pra saber como se proteger ainda mais, vai valer a pena. Se eu te ajudei com esse vídeo, deixe o seu like nele, assim o YouTube entrega ele pra mais pessoas, mais pessoas ficam sabendo. Se inscreva no canal aí e ative todas as notificações no sininho, nesse sininho aí vai aparecer a opção, coloque em todas, não em personalizada, mas em todas, assim você vai ficar sabendo de todo o vídeo que eu publico por aqui, que se tiver desdobramento sobre isso, eu vou trazer aqui e tô sempre procurando trazer informações que envolvem o seu direito, porque o meu compromisso nesse canal é com a defesa de direitos, é isso que faz, é a razão de ser da minha advocacia, isso que faz valer a minha atuação e esse canal também. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima live, fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo. Até mais!